olá tudo bem então estamos começando aqui mais um vida underground hoje sim agora o 30 é diferente mesmo agora sim agora estou gostando de ver porque aqui estou usando um aplicativo que eu faço eu mostro para você a minha estante ao mesmo tempo eu estou falando com você você está me vendo aqui é isso aí olha galera então é queria falar de que sobre um lance que estava vendo agora pouco no facebook sobre o heavy metal brasileiro né está havendo uma entrevista com o cara do salário mínimo e o cara falando que essa coisa do de como é que a coisa funciona no brasil né você pensar que os caras são tão velhos quanto o titãs quanto outras bandas aí e simplesmente eu particularmente vi ouvir falar em salário mínimo agora desculpa se eu tiver muito atrasado mas eu vim falar agora nunca tive falar você vê que a coisa muito doido mesmo né a burocracia da mídia é uma coisa assim de outro planeta cara tipo você não você não entende você não entende porque que porque que é que a coisa funciona dessa forma porque que que uma música bom é meta que é uma música de qualidade a música bem feita a música com propostas bem definidas e ela foi jogada espreita aí uma música que não tem nada a ver com nada que o cara faz de qualquer jeito só porque tem às vezes não é sei lá não é de qualquer jeito também estou discriminando a música de ninguém só queria falar assim é quando você analisar com clareza mesmo com sinceridade o nível técnico e letrístico do do evento é e outros outros estilos musicais você vai ter que ter uma riqueza mesmo não é um preconceito não é querendo subestimar estilo musical de ninguém não é só uma análise técnica mesmo né você vai ver que o trem bem muito muito mais bem feito e e tem um compromisso né um público tem compromisso com a ideologia e e simplesmente fica jogada espreita certo então o que que eu quero quero falar para falar aqui é realmente é incrível é impressionante o descaso com esses músicos com nós né que apesar que eu sou novo na cena é mas tô aos poucos aí batalhando meu cenário também o espaço e só que tem muita gente está muito tempo na praça e tá batalhando muito tempo e não teve reconhecimento devido então é é fica aqui a minha a minha reclamação beleza valeu galera dá um like aí você gostou do vídeo tomara que você tenha gostado né e se não gostar também fala porque que não gostou pelo menos né é isso aí valeu obrigado hein e aí e aí Obrigado.